isso aqui é fake news o que ela falou aqui é um fake news de um nível inacreditável ela falou com todas as letras que os deputados votaram em favor da fake news isso caberia um processo isso caberia ela ter de fazer um vídeo e explicando que ela mentiu os deputados não votaram em favor a fake news isso é mentira isso é mentira e nós precisamos entender isso isso é mentira mas escuta o que ela fala o que ela está tentando falar eles estão tentando criar uma narrativa porque o Lula falou nós precisamos criar uma narrativa para a gente vencer então a Globo é o jornal do Lula a Globo é o youtuber do Lula a Globo é o canal do Lula então eles vão mentir para a população brasileira sobre isso aqui olha só escuta de novo se a gente for pegar o camarote citava cerca de 300 votos votos a favor da fake news porque eu imagino aqui quem está votando contra contra uma medida que inibe a fake news está votando a favor então 300 votos a favor de fake news é um estrondo vamos lá vamos vamos tentar ser aqui o mais coerente possível e o mais honesto intelectual possível vamos tentar tá bom então você tem um veto do presidente Bolsonaro que vetou uma lei e essa lei ela iria criminalizar fake news agora essa lei é uma lei que iria prender uma pessoa até 5 anos por propagar uma fake news então imagina uma avó ela pega uma matéria que ela acha que é verdade ela propaga aquela matéria e aí ela comete um crime e ela pode ser presa por ter produzido ou compartilhado esse fake news então um deputado vai e fala olha eu acho que isso está errado vamos votar contra o deputado não está dizendo que ele gosta que a vovó compartilhe fake news o que o deputado está dizendo é que não aceito que a punição dessa avó de ter compartilhado essa fake news seja prisão se no Brasil bandidos não são presos entendeu seria equivalente dizer que todos os deputados que votaram pela saidinha são deputados que votam para bandidos continuar sendo bandidos você sabe que a intenção de muitos não é essa então a gente tem que entrar na complexidade do negócio então isso aqui é uma desonestidade intelectual sem tamanho de uma jornalista da Globo ela simplesmente mente dizendo abertamente às pessoas o que está acontecendo nós não podemos levar o lado da simplicidade dessa maneira então não é isso que aconteceu ela é uma mentirosa e aqui está a mentira dela ao vivo portanto tem aí um sinal claro um sinal e aí o